E agora, tem a estreia de Missão Verão Maceió, com Lizzie Benítez e Dani Bolina. Bom, eu já vou adiantar uma coisa, as meninas aproveitaram, viu? Sobrevoaram o Maceió de helicóptero, surfaram, andaram de wakeboard, enfim, vale a pena conferir. Acompanhe. O Tudo é Possível resolveu tirar umas férias. O destino, o maravilhoso estado de Alagoas. Maceió atrai turistas do mundo todo. E quem procura calor, águas transparentes e um povo acolhedor, veio ao lugar certo. Então, preparem-se. O cenário agora é Maceió-Alagoas. O Missão Verão, com Lizzie Benítez e Dani Bolina, está no ar. Elas vão enfiar o pé na lama E acelerar nas areias Se aventurar nos esportes radicais E aprontar muito nas areias de Maceió As meninas vão aterrissar em Maceió Três horas de viagem de São Paulo A capital de Alagoas tem paisagens perfeitas O lugar é quente e encantador São 40 quilômetros de praias A Lizzie e a Dani vão se divertir bastante Sejam bem-vindas ao Paraíso Maceió A aventura das meninas começa na praia do Gunga Olha só a vista do mirante É um verdadeiro mar de coqueiros E agora a gente vai fazer um passeio com muita adrenalina, emoção e um visual incrível Bora lá, Dani? Bora! Uhul! Vamos! Wow! Wow! I give her all that I have to give I'm gonna make it hard to live Suck it in on the chin And it ruins off her makeup And number one I see her at rest between the lips But I'm staring at her face It's the wrong way He's strong if I can But I am only a man So I'll take her to the can Nada mal acelerar nessas areias, né? Durante o passeio, um momento para carregar as baterias. É hora de se energizar com a argila da praia do Gunga. Olha, essa aqui está pegando energia assim para o resto do ano, porque ela está se pintando inteira. Então o que é? Então bora se pintar, menina! Já batei nos braços. Ah, gente, estamos cheios de energia positiva. Está secando, está ficando colado. Olha, toda essa aventura deve dar uma sede, hein? Acho que uma água de coco cairia bem, né? O pé vai subir aqui com um jeitinho todo especial para pegar um coco para a gente beber. Está muito calor e acho que a gente merece. Ô, meu amigo, pega uma água de coco para as nossas gatas aí, por favor. Meninas, não adianta nem tentar, hein? Vamos deixar com o especialista. Calma, meninas, deixem ele trabalhar em paz, né? Não vai cair, gente. Não vai cair, gente. Não vai cair. Não vai cair. Faz quanto tempo que você sabe nesse coqueiro aí, gente? Cinco anos. Cinco anos? Como se chama isso? Isso aqui chama peia. Quem te ensinou a fazer isso? Oi? Quem te ensinou? O coco fui vendo um especial trabalho aqui. Aí eu fui aprendendo aqui também. De curioso foi? De curioso. E cadê o nosso coco? Está aqui. Ei, vamos lá então. Olha que chique, gente. Brinde, Brinde. Agora é só tomar. Está gostoso, é? É horrível. Está ruim? Está. Acho que a Dani tem a resposta do porquê esse coco está ruim, né? Mas é que esse coco é aquele coco de mercado, é um coco industrial. Coco industrial? Bom, é melhor não contrariar, né, gente? Vamos seguir o passeio, vai. Agora o destino é a Praia do Francês. E aqui, Liz e Dani vão pegar umas aulinhas de surf. Será que elas vão mandar bem, hein? Chique, acho que está faltando um pouquinho de equilíbrio para a Liz, hein? A Dani mandou bem, hein? Mais uma chance para a Liz e Benítez. Agora sim, Liz. Estou muito feliz, eu acho que com mais uma meia dúzia de aula eu viro profissa. Não, estou brincando, mas eu curti para caramba, me diverti. Cansa muito, então agora eu vou tomar um só, porque eu acho que eu mereço. Para mim, é sempre uma decepção surfar, porque eu sou filha de surfista, esposa de skatista, e eu não consigo fazer nada direito. Não consigo surfar. Foi um desastre, eu até fiquei de pé na prancha, mas eu fiquei com medo de cair, eu queria cair de pé, machuquei o pé. É, foi um desastre minha aula de surf hoje. A Dani acha que não é boa surfista. Será que ela manda bem dançando brega? Mas agora, nós vamos apresentar para vocês um figura que é um verdadeiro sucesso em Maceió. É o galã do brega. Cadê o galã, gente? Pode aí, galã. É, por que galã do brega? Ah, estou percebendo. Dá uma volta aí, galã. Quem falou para você? Só a mãe falou que você é galã, né? Sempre falou. Só a mãe não falou. Não, você não falei? Porque eu tenho em casa que é galã. Tem essa popularidade agora. Gente, quem conhece o galã do brega? Gente. Vamos ver se a galera na praia conhece os sucessos dele. Olha, você faz sucesso aqui mesmo, hein? Você acha que ele é galã mesmo? Ele é galã mesmo. Claro que é. Mas você acha ele, tipo, lindo, sensacional? Ele é sensacional, sim. Uh! Ela quer beijinho fazer, amor. Eu quero o quê? Eu quero carinho, vem, por favor. Vamos embora, bebê. E não é que todo mundo sabe as músicas do galã. Me joga na parra, enfrentando. Olha. E você já vê, vem de cigarro na parra. Roga. Olha, gente. Realmente, hein? A gente veio falar com a menina aqui. Me desmagou. Você conhece o galã do brega? Conheço algumas músicas dele. Essa é uma pã bem bonita, né? Olha, gente. Demais. Esse galã do brega pode não ser lá muito galã. Mas esperto ele é, né? Eu acho que aquela pegadinha que ele deu, que ele deu uma rodadinha e colocou ela aqui na frente, eu acho que tem que reprisar essa. O galã está se aproveitando, hein? Você acha, sinceramente, que ele cabe no papel de galã? O que vocês acham que o nome dele é galã do brega? Não sei. Nem tem ideia. Eu acho que o teu público é masculino. Será? Ih, Lizzy, será que você está certa, hein? Esses daqui você não abraça, você não beija, você não dança. Estou fora, estou fora. A maioria dos shows que eu vou é por causa dele. Olha esse afozaço mesmo. Não importa se é homem ou mulher, em Maceió, todo mundo conhece o galã do brega. Mulher bonita é o que não falta por aqui, né? E depois desse dia cheio, que tal curtir um passeio de helicóptero por Maceió? Bom, galera, nós conhecemos todas as belezas de Maceió aqui debaixo. Mas o que você acha, Lizzy, da gente subir? Eu acho ótimo, gente. Disponibilizaram aqui um helicóptero pra gente, pra gente estar podendo dar uma visualizada nessa maravilha de cima. Deve ser muito mais bonito lá de cima. Muito mais bonito. Imagina. Bora. Ai, meu Deus. Um, dois, três, três, quatro, três. Então vamos decolar, meninas, e aproveitar essa visão privilegiada. Estamos sobrevoando a área de Ponta Verde. O lugar é incrível. A vista aqui de cima é sensacional, gente. É incrível a nitidez que a gente tem no fundo do mar. A gente consegue ver tudo. Onde estão os corais, a gente consegue ver tudo aqui. A vista é de tirar o fôlego. Bom, galera, enfim, vamos observar o centro de Maceió. Gente, o Maceió foi incrível. A gente teve, assim, uma visão panorâmica da cidade inteira. A gente conseguiu passar por várias praias. Eu acho que a gente pode dizer que conhece o Maceió inteiro, né, amiga? A gente tá vendo tudo de Maceió. A gente tá local de Maceió. E pra finalizar, uma foto com a tripulação. Começa o segundo dia da Missão Verão em Maceió. E aqui o dia começa cedo. Às quatro e meia da manhã, o sol já está nascendo. Bom, e a grande responsável por nos acordar todos os dias... Catarina. Catarina, que nos tira da cama. Nossa guia, querida. Tudo bem, Catarina? Olá, tudo jóia? Conta pra gente, porém, diz quatro e meia da manhã, tá o sol batendo já na minha janela. É, quem vem pra Maceió, pra aproveitar, tem que acordar cedo. Conta pra gente o que tem de bom pra fazer aqui, Maceió. Tem piscina natural, tem mergulho, tem praia, sol, água de coco. Bom, então o Maceió vai bombar nesse verão, né? Com certeza. Inclusive a CVC tá disponibilizando 32 mil vagas só pra Maceió. Entre voos regulares e voos fretados saindo de todo canto do Brasil. Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto. Então, quem quiser conhecer Maceió, com certeza tem que vir com a CVC. Não deixem de aproveitar, gente. Agora bora curtir e conhecer tudo, né? Vamos lá pro nosso passeio. Vamos lá. O destino de hoje é a Barra de São Miguel, um dos locais mais badalados de Maceió. E que reserva uma surpresa pra nossa dupla. Bom, gente, agora nós vamos passear de lanche. E depois vamos fazer o wakeboard. Eu adoro. Que a gente sabe praticar super bem, né? O wakeboard, isso tá mais pra mergulho, não tá, não? Acho que vamos precisar de mais umas aulinhas, hein? Segundo prefeito, a gente vai conseguir hoje que é mais fácil. Gente, olha quem ganha. O prefeito vai nos dar aula de wakeboard. E o professor será nada mais, nada menos, que o prefeito de Barra de São Miguel. Conhecido como Zé Zeco, ele tem apenas 23 anos e é um dos prefeitos mais jovens do país. Bom, então vamos lá, piloto. Acelera aí, moço. Pode acelerar. As meninas vão de barco e o prefeito de jet ski. As meninas vão de barco e o prefeito de jet ski. Mas peraí, vocês vieram aqui pra tomar sol ou cair na água? Bom, galera, agora a gente vai praticar o wakeboard aqui com o nosso professor Zé Zeco. É isso aí, gente. O Zé Zeco, que foi eleita prefeito agora, a gente vai ter a honra de aprender o wake com ele. Vamos lá. 15 anos de idade, ele é prefeito. Mentira, esse vídeo. Então chega de papo e bora pra água, meninas. E a primeira é a Dani Bolina. Quando ficar de pé, você vai girar o quadril e ficar retinho assim. Isso, isso. Vai mais rápido. Vai, boa. Ih, Dani, já caiu, é? Vamos para a segunda tentativa. Força, menina. Lise, eu rio muito, mas eu quero que quando chegue a minha vez, vai ser pior. É, Lise, só quero ver quando for a sua vez, hein? Então vamos ver se a Dani aprendeu o mesmo. Vai, André, vai, André. Vai, André. E não é que a Dani leva jeito pra coisa? É, Lise, só quero ver quando for a sua vez. Boa, Dani, mandou bem. Gente, é muito legal. É muito legal, amiga, sua vez. Cansa bastante, vai, amiga, boa sorte. Vamos lá, vê o que acontece. Agora é a vez da Lise. 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 Parece que ela aprendeu bem rapidinho, hein? Então vamos para a próxima etapa. Primeira tentativa sem sucesso. O que será que ela errou, hein? Não consegue muito rápido da água. Tem que esperar o bago pegar um pouquinho mais de velocidade. Começa a girar, começa a girar. Gira. Aê. Quase, Lise. Mais um pouquinho e você consegue. Amiga, você quase conseguiu, amiga. É isso aí, garota. É isso aí, garota. E explica pra gente que manobra foi aquela. Gente, eu tentei fazer alguma coisa diferente, que estava muito monótono isso aqui. Ai, vou fazer um negócio assim radical, porque agora eu não consigo nem virar de cabeça pra cima. Legal, agora eu acho que eu aprendi a praticar o wakeboard. Aprendi até a próxima vez que eu vou tomar tombo, vou cair de cara na água de novo. Mas eu acho que é aquela parte que tem o cano. Acho que aquilo ali ajuda bastante a gente a ter uma noção pra depois ir pra corda. Mas foi sensacional, fiquei bem... Fiquei em pé todas as vezes nessa hora. Praticou muito tempo já. Eu já tinha feito isso uma vez, mas não tinha conseguido direito, mal tinha conseguido ficar em pé. Dessa vez o Zezé, que é o prefeito, nos ensinou super bem. A gente ficou ali, primeiro pega no cano. Pegar no cano. E depois dessa divertida aula, o Zezé com mostrou que é mesmo gente boa. O moço que lhe ofereceu na casa dele, pras nossas duas aventureiras. Galera, olha que lugar incrível. A gente tá na Barra de São Miguel. Esse lugar é lindo. E a gente tá na casa do nosso instrutor de wakes, Zezé, que preparou uma surpresa pra gente. Olha que lindo, vamos, Dani. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de fome, tô mal-humorada. Mesa farta e música ao vivo. Mesa farta e música ao vivo. E pra fechar, um pôr-do-sol digno de cartão postal. Cai a noite e é hora de curtir a balada em Maceió. Bom gente, pelo visto não são só os dias que são quentes por aqui. A noite também, né, Lizzy? Não, a noite ferve aqui, gente. A gente tá numa balada chamada Praeiro, na Barra de São Miguel. E como vocês estão vendo, a balada tá lotada e tá todo mundo se divertindo. A gente veio aqui pra ver qual vai ser o hit desse verão. Qual será o hit do verão, amiga? E aproveitar a festa. Vamos lá, Dani. Vambora, gente. Meninas, qual vai ser o hit do verão? A banda, a banda, a moda, a praia, a nossa. A moda tá com tudo aqui, né? Rolou, enrola e pega não me apego. Com certeza o rola, enrola. A moda. É sucesso, a moda. Então canta aí, vamos lá. Ela me diz que rola, 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 rola ou enrola. Olá. Quero saber se rola, rola, rola ou enrola. Tem a banda da moda que é pega não me apega. Mas é que eu pego e não me apego, não. Pega e não me apego. Isso, muito bom. Mas é essa. Tem que se apegar. Editor, põe a música aí. Tem que se apegar e não se apegar. Pelo jeito, vamos ouvir muito pego, não me apego e rola ou enrola nesse verão. E no palco, o Jamil agita a galera. A gente veio a Maceió e teve a sorte de pegar o show do Jamil. A gente está aqui com o Levi, com o Mano. Meninos, é um prazer poder assistir o show de vocês. Parabéns. Vocês estão fazendo aí o maior sucesso. A gente já vem trabalhando há muito tempo. O Jamil já era uma marca conhecida. Eu vinha triando minha carreira. Já era amigo do Mano Góes antes de fazer parte do grupo. E agora hoje sou o cantor da banda. Tem um ano já que a gente está na estrada. A trilha sonora perfeita para fechar o primeiro episódio do Missão Verão em Maceió. Domingo que vem, você confere a segunda parte dessa aventura. Com muito mais diversão. Paisagens incríveis. E uma surpresa para Liz e Benítez. O que é? Você descobre domingo que vem. Aqui no Tudo é Possível. Aplausos. 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 Obrigada.